Em minhas veias, tempestade, viajo em nuvens de fogo, estradas, campos e cidades, sol relâmpago nos olhos do povo. A luz da lua e das estrelas, a isca no caixão de cavalos, nosso caminhão iluminado, é constelação, cometa, dragão durado. Essa é foguera, roteio e canção, essa cara, amarelo e calor, é uma cadeia de risco do céu, não deixa morrer, sonho de amor. Diz que existe uma paixão, constante e eterna, como a luz do sol, não espalha, sombem e mulher, branco e negro, o raio do rosto. A Dorme pediu pra eu vir aqui, ela quer levar uma prosa com vocês lá. É Bom, hein? Bom Cadê aquela amiga dos seis? Ana, que ela chama, né? Não tá Ela viajou Esta é oficina Ela viajou Ela tá Tia Ela ADC Ela dáạn Ela tá Bom dia. Bom dia. Deu uma boa notícia pra senhora, é pra senhora ficar calma. Pode dizer. Ana ligou, disse que tá vindo pra cá. Ei, irmãozinho. João! João! O que foi? Aconteceu alguma coisa com a Ana? Obrigado, Malvina. Quem sabe agora, Ana, chegando, convença-se a ir pro hospital pra fazer exames mais detalhados. É, mãe. O médico disse pra senhora não brincar com essa doença. Eu posso ir até pra capital com a senhora, mãe. Já disse que não vou. Se é pra morrer, quero morrer na minha cama, debaixo do meu teto. Não quero saber de gente estranha em minha volta. Mãe, não fala assim. Não tô falando isso pra deixar vocês tristes. É que eu acho que cada um sabe quando vai morrer. Eu sei que meu dia tá chegando. Não. Mas, João, pensa um pouco em nós. Essa é a nossa chance, irmãozinho. Você sabe que a gente sempre gostou de cantar. Que o nosso sonho é sair dessa cidade, cantar em show, viver uma vida de artista. Quem é que vai cuidar de vocês? A gente já é mulherona feita. Depois não vão ficar debaixo das suas asas a vida inteira, né? João, um dia você vai casar com a Ana. E aí a gente vai ter que viver sozinha do mesmo jeito. Pelo menos vai falar com o Dolores. Faz isso pra gente. Faz, irmãozinho. Então até Ipotanga, Joãozinho. Câmbio. Desligo. Pronto, Zé. Não precisa mais ficar preocupado, não. Joãozinho vai levar uma nova tropa pra Ipotanga. Agora tá certo, viu? Porque esse cavalo tá trabalhando demais, Dolores. Precisa descansar um pouco. Ah, eu sei. Dá licença, dona Dolores? Pois não. Queria falar com a senhora. Respeito aqui das minhas irmãs luminosas e iluminadas. Zé Truvão já me falou a respeito. Bom, então. Queria saber como é que é o dia a dia aqui da companhia. Como é que funcionam as coisas por aqui? Eu já não te conheço. Pode ser. Estive lá no seu concurso. Você tava com uma tal de Ana? Tava, sim, senhora. Ela é minha namorada, sabe? Você tem uma namorada muito atrevida. Atrevida como? Ela não quis dizer isso não, moça. Desculpa. Eu disse que eu quis dizer. Atrevida. Pois então, nós não temos nada que conversar não, viu, dona? Se a senhora tá falando mal da Ana, a senhora tá falando mal de mim também. Eu não acredito que você vai perder isso aí por causa de uma bobagem dessa. Não fui com a cara da tal de Ana. E por causa disso vai perder um bom negócio? Money. Como você mesmo disse. Ei, moço. Volta aqui. Volta lá, anda, João. Vai lá, irmãozinho. Por favor. Vamos. Vamos deixar a Maury aqui enquanto a Ana. Por favor. Parece que vai ter mulher nova na companhia Tá todo mundo dizendo que a dona Dolor vai contratar aquela dupla lá do restaurante Luminosa e iluminada E eu já tô percebendo seu interesse, né? Não tem nada, ó Elas já tão de trelelé com o cotonete o reinha Mas eu gostei de ver você ontem com aquela moça lá no restaurante Como é que ela chama, meu? Ana Em toda a minha vida eu nunca tinha encontrado mulher que nem ela A pena que é muita areia pro meu caminhãozinho E o horário de trabalho Como é que é o dia a dia aqui? Ardo, muito ardo Não pensem que vai ser moleza, não A vida numa companhia de rodeios não é fácil Faça chuva, faça sol, nós estamos sempre trabalhando Nós trabalhamos de quinta a domingo, viajando nas feiras, nos rodeios E de segunda a quarta, viajando na estrada mesmo É uma verdadeira profissão de fé E... E o contrato? Elas vão ganhar 10% do lucro total do restaurante A gente ganha 15% Elas também vão ganhar 15% do lucro total do restaurante Me enganei Bom, e dormir? Eu tô reparando que a senhora dorme bem, dona Dolores Obrigada Onde é que as minhas irmãs vão dormir? Numa barraca Infelizmente, nós não estamos preparados para receber tanta gente nova na companhia Como você sabe, nós temos a Marilda também agora É Eu sei Mas não se preocupe Somos uma grande família Todos nós vamos cuidar muito bem das suas irmãs Todos? E assim que for possível Elas terão um trailer só delas Deixa, João Oi, João Deixa Tá bom Ê, Raim Antes nós tínhamos três mulheres em casa Agora só sobrou nós dois Engasgou Engasgou Arrede Arrede Caiu GG Venho por meio Destas Singelas Linhas Expressar Amigo Não Não, não, não Tá horrível isso Assim não Sim, tá horrível Caríssimo Caríssimo é melhor Caríssimo GG Por estas Mal traçadas Linhas Venho expressar Toda a minha Gratidão E admiração Pela Não 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 Caríssimo Ah, é um homem Nunca Mas é nunca mesmo Em toda a minha vida Eu tive minha privacidade Tão invadida Nem mesmo pela minha própria mãe Há sempre uma primeira vez Para tudo O quê? Mas que absurdo Dessa vez Você foi longe demais Bob Lange Eu não quero mais conversa Com você Porque eu sou obrigado A conviver com você Mas não A falar com você E ouve A partir de hoje Só haverá Um grande Abismo De silêncio Entre nós dois Os brutos Também amam Tá gostando do banho? Tô Tá uma delícia Fico tão satisfeito Já que por aqui Você não vai encontrar Outras delícias O quê? É isso mesmo Marilda Tava faltante Dar o último aviso Não quero que traga Homem pro acampamento E também não quero Que se engraçam Com os moços Da companhia Tua vida pessoal Não me interessa Resolva fora daqui Não quero problema Ok? Sim, senhor Puxa velha Ela não podia ter feito isso Não podia Ela vai te devolver As marionetes A Madre Beatriz Gostou muito de você Eu tô cansada De gente que só diz Que gosta de mim Mas que não faz nada Pra me ajudar Mas ela quer te ajudar Não quer não Ela acha que é tudo Muito simples E que eu devia me conformar Mas eu não consigo Se você continuar assim A Madre vai ter que Te expulsar do colégio Se dane Eu só queria encontrar Meu pai E saber por que Ele nunca veio me visitar Por que que eu não tenho Nenhuma fotografia Da minha mãe Maria Lua Por que que você Não vai atrás dele? Na carta não tem Num endereço? Tem Tô achando que essa vinda Pra Santa Georgia Até que não foi tão má Se a marida não der certo Pelo menos eu arranjei Uma dupla caipira das boas Acho que eu vou ganhar Muito dinheiro com elas Orelhinha e cotonete Você gosta de dinheiro Né Dolores? E você não gosta Daniel Você faria qualquer coisa Por causa de um prêmio Por causa de um prêmio não Por causa de você sim Não Madre Beatriz De jeito nenhum Dá pra eu ir Eu não posso visitar Maria Lua Mas doutor Leopoldo O senhor tem que entender Que a situação é urgente Ela já não frequenta A aula já faz algum tempo Eu já não sei mais O que fazer O senhor tem que vir aqui Pessoalmente Falar com ela Mas eu já falei Mais de mil vezes Eu sou um homem ocupado E eu não posso Ficar preocupado Com problemas domésticos Mas o piratã não mandou a carta O que que essa menina Quer mais? Sabe o que ela quer Doutor Leopoldo Apenas o seu carinho Nada mais do que isso Agora é impossível Continuar a falar com a senhora Eu tenho uma reunião De negócio urgente Eu falo Eu ligo pra senhora depois Adeus Como é que foram as coisas Em Rorã, irmã? Melhor não podia ter sido Obrigado, Doutor Você tá aqui O que já te aconteceu? Te conheço Desde que você nasceu Você não me engana, não Troquei muita fralda tua E aí? Não vai contar? Essa piora, gorda Não consigo tirar Essa moça do pensamento Mas vai ter que tirar Não tem outro jeito Eu juro por você, gorda Eu vou ver essa moça de novo Vou ver essa pior Aí nós vamos ver Se não tem outro jeito Eu vou ver essa moça de novo Eu vou ver essa moça de novo Não vai me abraçar Não tava com saudade de mim? Não vai me abraçar Eu vou ver essa moça de novo Eu vou ver essa moça de novo Amém. Amém. Minha filha. Minha filha. Ana. Minha filha. 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 A senhora estava pensando que ia fugir de mim? Minha filha. Nós andando por essas estradas aí afora. A gente sente mais falta do cantinho da gente. Minha filha. Minha filha. Ana. Minha filha. 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 Bom, bom dia, meu país! Bom, bom dia, meu povo sofrido desse meu país! Bom dia, você que está acordando agora! Bom dia, você que ainda não dormiu e está sonhando acordar! Está sonhando que você podia ser dono daquilo que você tem na mão, mas está difícil, vai precisar de muita luta, meu rapaz! Vai precisar de muita luta para esse sonho virar realidade! Está certo! Está certo! Desligo o rádio aquele que ainda não acordou e aumento o rádio aqueles que já estão de pé é ou para o trabalho ou por causa dele! E vamos nós! E vamos nós para mais um dia de vida! Para mais um dia de vida! Ou de sofrimento! Vai deitar, filha! Vai! Estou bem! Você não pregou, oi! Nem ela, seu Jesus! E por quantos anos? Sempre do meu lado! A senhora é pequena! Ela agora está menor que eu! Ana! Fala, minha irmã! Convence ela de falar com o médico! De fazer os exames! É, quem sabe você tentando, não é? O pai já fez de tudo! Até o médico já falou! Vai por isso na cabeça dela, Ana! Vai ver que ela está sentindo que está fraca, né? Que não vai aguentar! Ela falou para mim... Não tem mais jeito, filha! Ela adivinhava as gripe? Antes mesmo de a gente espirar! Cachumba, catacola... Basta dizer que nós nunca precisamos de médico aqui! Só de olhar ela já dizia logo que era! Que nem médico! Ele nunca errou! Vai por causa de queia agora! Ainda mais com ela mesma, né? É! É! Mas não custa nada tentar, né? Eu vou falar com ela, Alpinha! Eu não quero que a mãe morra, Ana! Ninguém quer, Alpinha! Obrigada! O que é que a senhora está me dizendo? O que é que a senhora está me dizendo? Ali a Lua fugiu do colégio! O que você pretende fazer? Não sei! Ela deixou algum bilhete? O que é que eu posso fazer? Se você não fizer nada, Biratã, já é um grande favor! Como é que foi a viagem? Como é que foi a viagem? Desce! Ótimo, Alpinha! Ótimo! Como é que estão as coisas por aqui? Está tudo ok! Já mandei preparar os cartazes e deixar uma parte em branco, para escrever Mary Hill! E a gráfica vai me entregar agora de tarde! Aqui está a autorização para ocupação do espaço! Deixa eu ver! Vai deitar! Vai deitar! Cansada? Estou ótimo! Até pensando em pedir para a Dolores me prestar o carro, para dar umas voltas, conhecer a cidade logo mais! Eloma, vi muito poucas faixas na cidade! É bom para evidenciar mais! Oca! Flor, eu quero que você dê um pulo na cidade! Compre o que for necessário para incrementar a roupa da Mary Hilda, que eu quero que ela estreie hoje à noite! Hoje? Se tinha hora daqui para trabalhar, não está de férias não! Ah, Daniel, foi bom te encontrar! Eu quero que você ajude a armar o cio, tá? E se despencar alguma coisa dessa vez, eu mato um! Olhos nozes, amarras, tudo, vai! Ah, Zé, me faz favor, bem! Leva a Flor na cidade, vai no meu carro! Levo sim, vou só passar no meu caminhão e já volto! Flor? Vamos! E você não sai de cima do cavalo até a hora do show! Eu vou treinar sozinha? Então você espera o Zé Trovão chegar da cidade e não larga do pé dele! Falei isso no sentido figurado! É bom que você comece a me conhecer! Vai! Vem, por favor! Vem, por favor! Vem, por favor! Vem, por favor! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você... Ah... Mas... você... Como foi que você chegou até aqui? Na estrada. Eu li numa placa de caminhão Cuiabá. Aí eu me escondi atrás na carroceria... E vim. É... Bem, você... Fugiu do colégio. É... Eu quero morar aqui, pai. Eu quero morar aqui com o senhor. Meu amor... Pai... Eu quero morar aqui com o senhor. 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 Você sempre foi uma moça de muita força. Oh, minha fia, Alguinha me contou que você perdeu a sua caminhonete. Mas ganhei um amigo Não foi bom É Um amigo é bem melhor Acho melhor Você voltar para o colégio, Maria Lua Não quero voltar para lá, pai Amanhã cedo o Biratã acompanha-se até lá Você precisa estudar, Maria Lua Madre Beatriz está preocupada Você não devia ter feito o que fez Eu só quero ter um pai Você tem um pai, Maria Lua Mas ele não tem uma filha Se a mãe morrer Eu não sei o que vai ser da vida do pai Mas eu estava falando com a Albinha Não fala isso agora, Mãe Vina Por favor A gente queria ir embora com você Comigo? Isso aí é coisa dela, Ana Sair daqui, Ana Aqui não tem futuro para ninguém Eu sempre pensei nisso Esse fim de mundo A gente trabalha de sol a sol E nunca vem ninguém por perto Quando vai na cidade é sempre as mesmas caras Do mesmo assunto O dinheiro no final do mês é esmola Que vida é essa, Ana? Isso é coisa da cabeça dela, Ana Coisa que você não vê, Albinha O pai está ficando velho, coitado A mãe nesse estado Nunca pôde conhecer outra vida sem ser essa Que ela levou a vida inteira E o que que eles têm? Uma caminhonete? Pra quê? Pra chamar médico no fim da vida? Eu não quero a vida que minha mãe levou Nem quero passar os apertos Que meu pobre pai está passando Eu quero ir embora com você, Ana Por que você falou assim, Fiel? Sou eu, pai É a mãe que nunca levou uma vida diferente Sem ser essa Eu não quero levar uma vida que nem ela, pai Ela chegou aqui, Madre Beatriz Pois é Imagina, senhora Muito obrigado pela sua preocupação Eu vou resolver isso da melhor maneira possível Mas Amanhã O mais tardar, o fim de semana Ela está de novo no colégio Não Ela não quer voltar Mas eu vou convencer Eu vou convencer Outra pra senhora Chama essa menina Eu acho melhor Chama essa menina, o biratã Não era hora de você ter falado aquilo, Malvin Eu não queria magoar o pai Mas é que está todo mundo nervoso A gente está vivendo aqui de favor, Ana Seu Basílio não tem mais dinheiro pra pagar a gente Meu pai não tem pra onde ir Você sabe como é difícil pra ele arrumar outro emprego na idade que ele tem Você não sabe as coisas estão acontecendo aqui, Ana Mas é melhor esperar que as coisas se agendem Não vai ser se desesperando que a gente vai resolver nada Você promete que vai ajudar a gente Pronto Eu não queria voltar pro colégio Eu quero morar aqui com o senhor Eu viajo amanhã à noite pro exterior, pra fora do Brasil E você volta pro colégio Bom Essa reunião acontece Em caso de extrema necessidade Como foi lá Em Copélia do Oeste com o nosso circo Lá eu não tive tempo De falar pra vocês Mas eu gostaria de dizer Que eu fiquei muito feliz Com o espírito de equipe Que todos tiveram no sentido de ajudar A companhia a sair leza daquela tragédia Agora o mais importante Temos novos elementos Na companhia Não quero casos Namoros Dormições nas minhas barracas Quem tiver algum problema particular pra resolver Que vá resolver Fora do limite da minha caravana Estamos entendidos? E mais uma coisa Tenho o plano pra todos Unidos chegaremos a Dala Tá entendido, Acanjo? Tá entendido? Nada de derrubição nas barracas Coitado Só se for com a iracema A tartaruga do rio Você ouviu bem o que a Dolores disse Não viu, Armando? Ô, Armando Fala comigo Eu nem falei nada Que você quase me empurrou pra escanteio Do jeito que você ia armar sua barraca Eu não vou falar com você, Bob Você invadiu a minha privacidade Ah, então pronto Então pronto Estamos quites Eu invadi a sua privacidade Descobrindo que o GGGM é homem GGM Que o GG GGM é homem E você invadiu a minha privacidade geograficamente Vai continuar fazendo greve de silêncio? Sabe por que eu acho que você nunca se casou? Por quê? Porque não haveria mulher no mundo Que te aguentasse Pois é Pois é Por isso é que eu vivo com você E não é pra se acostumar Que a Dolores não quer caso na companhia Ha, 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 ha Ha, ha, ha Você é uma madame chamada? Vou ter que viajar amanhã cedo Eu tive um problema com o empréstimo do banco Acabei de receber um aviso E vou a Curitiba pra resolver logo isso Não saiu o dinheiro, doutor? Parece que não Mas eu volto amanhã mesmo Se houver alguma emergência com a dona Candinha O que foi, filho? A mãe Boa noite, senhoras e senhores Boa noite, senhoras e senhores A estreia nacional E desta vez, muito mais felizes Pois estamos aqui Para uma realização fantástica A estreia nacional da nossa mais nova contratada Mary Hilda Senhoras e senhores Gostaria de pedir muitos aplausos Para a maior atração da companhia de rodeios Dolores Estrada Zé Truvão A estreia nacional da nossa mais nova Jesus Meu marido Não fala Descansa Minha filha A mãe vai descansar Luta pela vida, minha filha Luta pra ser feliz Como a mãe lutou Anna Eu, Jim.